Olá, você está no canal Marcos de Paula, o nosso assunto é argalida, argamassa polimérica ponta, argamassa para assentamento de tijolos, de tijolos, de blocos, ou seja, o elemento que você tiver, tijolo celular, a única coisa que a argamassa precisa, pessoal, é superfície. Você que está nos vendo pela primeira vez, entrou no canal, entrou na internet procurando economia e chegou no nosso canal Marcos de Paula, por gentileza se inscreva, você que está se inscrevendo hoje, você que já é inscrito no nosso canal, acione aí o sininho e dê o like, pessoal, dê o like para que a gente esteja melhorando sempre os nossos vídeos e o sininho é importante para que você, assim que eu subir um novo vídeo, assim que eu postar um novo vídeo no YouTube, você vai receber esse vídeo e por gentileza, compartilhem também, compartilhem com suas redes sociais, com seus grupos, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não conheço ninguém na área da construção, mas talvez você tenha um amigo teu que está precisando construir e está precisando economizar, precisando ter uma forma, uma opção aí de economizar, né? E nós temos aí para você a HLIDER que gera para você acima de 30% de economia no material e vai gerar economia também na mão de obra, no fator redução de tempo de mão de obra. essa casa aqui, pessoal, está aí com, vamos arredondar 68 metros, aliás, vamos arredondar 70 metros, ela tem 68 metros do sistema Minha Casa Minha Vida, arredondando para 70 metros de construção, você vai ter em média aí 140 metros quadrados de alvenaria, ou seja, de paredes, e aí que entra a conta para você utilizar a HLIDER, são 2 kg por metro quadrado de parede, então aqui, para toda essa obra aqui, são apenas 300 kg de argamassa. Falando em peso, você que de repente tem aí uma construção desse porte, que também, talvez teria que fazer um sobrado, aqui na parte superior, talvez a sua casa é um sobrado, então, para cada milheiro desse tijolo aqui, que é a medida de 11,6,14,24, alguma região de 6 furos, que é nesse caso aqui, são 6 furos, tem outras regiões que são, é a mesma medida, mas são 9 furos. Então, por exemplo, você vai utilizar aí um sobrado, 3 milheiros na parte superior, é 1.000 kg a menos de peso, no mínimo, 1.000 kg a menos de peso para cada milheiro de tijolo. Então, o fator também é sobrepeso, é uma outra grande economia que você vai ter, entre você que tem aí um salão para construir, um sobrado, um salão comercial, um sobreloja, então, é essa também a economia em sobrepeso. E nesse sobrepeso, você pode economizar com ferragem, você pode fazer uma coluna, o teu engenheiro aí fazendo cálculos, reduzir aí em quantidade de cimento, ferragem, ou seja, é uma economia, vão ser vários tipos de economia, vai ser dependendo do tipo da obra que você tiver, está certo? Só argamassa polimérica é uma realidade, você só vai ter certeza disso que eu estou falando, é utilizando, de repente você tem uma pequena obra para fazer, e por falar em pequena obra, pessoal, é isso, daí talvez você entre no nosso canal, ou às vezes você estava vendo um outro vídeo aí do nosso canal, de obra grande, e você pensa que o produto é apenas para obra grande, ah, isso aí é para construtoras grandes, não, argalida é para quem precisa e quer economizar, se você vai ter uma obra pequena, uma obra média, uma obra grande, igual eu tenho obras aí no meu canal, no Marcos de Paula, obras de 1.600 metros de alvenaria, 2.000 metros de alvenaria, é para todo tipo de obra, é para aquele que precisa economizar tanto em material como em mão de obra. Então, para você que precisa economizar em ambas as partes, tanto em material como em mão de obra, é só você fazer as suas contas, aqui é a parte interna, eu sempre falo, né pessoal, brinco nos meus vídeos, que desde a segunda fiada, foi feita toda com argalida, porque a primeira fiada, geralmente a gente aconselha, tanto sobre, se for em laje de piso, ou em cima do baldrame, a gente aconselha sempre que seja feito com a massa convencional, para você tirar qualquer desnível que tiver aí no seu baldrame, na sua laje. Às vezes você pega também uma laje de piso, a minha laje de piso foi bem, foi com cimento usinado, mas corre isso de ter diferença, pessoal. Corre isso de ter diferença, sim, depois vai dar o de cabeça para você aí no meio do seu baldrame. Então, na dúvida, faça sempre com a massa, a primeira massa, a primeira fiada com a massa convencional. Aqui, a casa do sistema, a minha casa, a minha vida. Como eu disse agora há pouco, aí são 68 metros de construção. E a minha casa, a minha vida, pessoal, em altura de janela, eles exigem que seja feita uma coluninha, uma viga de concreto armado. E aqui o construtor já estou fazendo em toda a casa, tá? E se você fizer bem a tomada, essa coluninha, você já pode sair com a argamassa sobre ela. Aqui agora ele está enchendo, pessoal, a caixaria para fazer a viga, que já vai ser a viga junto com a laje. Às vezes as pessoas perguntam assim, Ah, Marcos, mas esse sistema aí está sendo utilizado por causa da argamassa polimérica pronta? Não, pessoal, esse sistema aqui está sendo usado. Primeiro que a minha casa, a minha vida, a Caixa Conselho Federal existe dessa forma. Às vezes não é a minha casa, a minha vida, mas o próprio sistema, o próprio projeto exige que seja a execução da alvenaria feita de tal forma. Então não é porque a pessoa está utilizando aqui a argalida que ela está tendo que fazer assim, dessa forma, não. É o próprio projeto e junto aí com a Caixa Conselho Federal que existe. Pessoal, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos aí. Acompanhe aí nosso trabalho no canal Marcos de Paula. E, por gentileza, compartilhe aí nossos vídeos nas suas redes sociais, com o seu grupo de WhatsApp. Muito obrigado por estar assistindo, por estar aí acompanhando o nosso canal, por estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Até o próximo. Grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.